Olá, então, segue um equipamento aqui de medição da Anritsu, né? Chama-se Sightmaster aqui, tá? É um produto de alta qualidade aqui, ele é destinado a medir impedâncias de antenas, resposta em frequência, quer dizer, a perda de retorno, né? Que é o famoso ROI, pra quem conhece de rádio amador, né? E pra sistemas celulares a gente usa mais é return loss, o VSWR, tá? É um equipamento de alta precisão e com ele você consegue determinar, né? Quais cargas aqui, ó, apesar de tudo ser 50 ohms, quais são as respostas dela e as piores perdas em função da frequência, que é o que nós trabalhamos lá em função da frequência. Aqui tem algumas cargas modelos aqui de referência, tem o nosso kit de calibração aqui, tá? Somos uma empresa com mais de 8 anos de mercado e produzimos antenas, cargas de RF, divisores e etc, tá? Apesar de ser 8 anos de mercado, ainda somos uma empresa filhotinho ainda, ainda não crescemos, tá bom? É, e muito obrigado aí por ver nossos vídeos, perder um pouco do seu tempo aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar seus comentários. E no próximo vídeo aqui nós vamos deixar aqui como você calibrar, manusear e como você consegue determinar quais cargas aqui são boas. Porque quando a gente testa ela exatamente só com multímetro, né? Todas elas vão dar 50 ohms, mas quais delas aqui responde melhor em função da frequência? Fizemos um teste aqui com range de 100 MHz até 2 GHz. E você vai perceber no outro vídeo, né, que é um pouquinho longo, extenso, que a cada carga vai ter uma resposta de frequência diferente, tá bom? E com isso você consegue determinar qual que é melhor, qual que é pior, porque a carga, né, pra simular uma antena tem que ter exatamente 50 ohms. Mas, e ela tem que ter 50 ohms e responder naquela frequência que você vai utilizar a sua antena, seu transmissor, seu rádio, né? Se fosse por abaixo de 100 MHz, essa filhotinha aqui, meu já atende já, responde até 600 MHz. Mas se você for usar a frequência de 1 GHz, já não são todas aqui que vão responder. Tem umas que vão até 2 GHz, outras vão mais que 2 GHz, tá bom? E é isso aí. Espero ter ajudado aí, ó. Muito obrigado por perder um pouquinho do seu tempo aqui. E você que trabalha com o Site Master, a gente, a gente tá ensinando aqui como calibrar o equipamento aqui. E como você determinar aí qual antena está boa, qual antena está ruim. Depois eu vou passar alguns macetes também em outros vídeos também, tá bom? Muito obrigado, um abraço aí. E até a próxima aí, ó. Não se esquece de se inscrever no canal, hein? Deixar seus likes aqui, que isso ajuda bastante a gente aqui. E eu espero ter ajudado aí, meus amigos aí, técnicos, engenheiros e curiosos de campo aí. Um abraço, muito obrigado e até a próxima aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.